Abertura Sabia que algumas das descobertas mais importantes do setor nuclear foram feitas por mulheres? Eu sou o Matheus, e hoje a gente vai ter um pouco sobre Lise Metzner, a mulher que explicou o processo de fissão nuclear. Por muitos anos, os cientistas acreditaram que era impossível dividir átomos grandes. Foi então que a cientista Lise Metzner descreveu exatamente como dividir um átomo em dois, num processo que ela chamou de fissão nuclear. Lise Metzner foi uma grande cientista, co-descobridora da fissão nuclear. Apesar de seu trabalho ter contribuído para diversos avanços científicos, ela não obteve o devido reconhecimento na época. Nascida na Áustria, em uma família judaica, ela entrou para a Universidade de Viena em 1901, mesmo com as restrições impostas por leis austríacas para o acesso das mulheres ao ensino superior. Lise became the first woman in Germany ever to have the title of professor. Conseguiu seu doutorado em 1906 e logo depois foi para Berlim para trabalhar com Max Planck. Mas antes de trabalhar com o físico que descobriu a lei da radiação térmica, também conhecida como lei de Planck, foi em 1907 que Lise Metzner conheceu Albert Einstein em Berlim. Naquela época, o professor Max Planck já havia até mesmo se recusado a ensinar mulheres, mas em 1908, Lise se tornou assistente dele. Lise Metzner e Otto Hahn eram uma equipe bastante produtiva, e ela chegou a trabalhar sem remuneração no departamento de radioquímica de Otto, no Instituto Kaiser Wilhelm, de Berlim. Lá, ela só conquistou uma posição remunerada em 1913, quando recebeu uma oferta para trabalhar como assistente em Praga, na República Tcheca. Foi em 1917 que ela obteve sua posição de prestígio na Academia de Física, pois no mesmo ano se tornou chefe do departamento de física do Instituto Kaiser Wilhelm. Hoje, é chamado de Instituto Max Planck, onde Lise foi co-diretora junto com Otto Hahn. Ela era responsável pelas pesquisas relacionadas às propriedades físicas das substâncias radioativas, enquanto Hahn pesquisava as propriedades químicas desses materiais. Enrico Fermi, em 1934, tinha produzido isótopos radioativos bombardeando núcleos com nêutrons, mas surgiu um enigma com o urânio. Como resultavam muitas espécies de núcleos, a pergunta que se fazia era a seguinte. Poderia algum deles ser um elemento transurânico, ou seja, com um número atômico maior do que 92? Meitner convenceu Hahn e seu assistente Fritz Strassmann a trabalharem juntos em um novo projeto, que tinha como objetivo verificar se isso era possível. Enquanto Hahn e Strassmann tentavam identificar elementos transurânicos, Meitner se mantinha informada dos avanços na pesquisa pelas correspondências que ela mantinha com Hahn. Nessas correspondências, Meitner sujeiu que Hahn e Strassmann fizessem mais experimentos com um produto do urânio que eles pensavam que fosse um isótopo do elemento rádio, quando verificaram que, na verdade, se tratava de páreo. A falta de tensão na superfície permitiria que o núcleo se dividisse em dois, caso bombardeado por um nêutron, com cada pedaço carregado de muita energia cinética. Segundo Meitner, todo o processo de fissão pode, portanto, ser descrito seguindo a física clássica. O resultado dessa pesquisa foi chamado de fissão nuclear, e publicado na revista... Filipe, põe o nome da revista aqui, por favor. Isso em janeiro de 1939, mas sem mencionar o nome de Meitner como coautora da descoberta, que foi um grande efeito para a física nuclear, tanto é que, em 1944, o Comitê do Nobel deu o prêmio de química para Hahn pela descoberta da fissão de núcleos pesados. Hahn sempre negou a participação de Meitner, mas pesquisas recentes mostram que os dois trocaram correspondências, que ainda comprova que a coautora da descoberta teve influência direta na teoria da fissão nuclear. Meitner pode ter sido no brinco de uma grande descobrência, mas a Alemanha, nos anos 1930, foi um lugar perigoso para estar, mesmo para um cientista de cidadãos mundial. Quando os nazis vinham ao poder, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi levar os acadêmicos jesuíos das universidades. O erro do Comitê Nobel nunca foi reconhecido pelos responsáveis, mas em 1966 ele foi parcialmente corrigido, quando Hahn, Meitner e Lee Strasman receberam o prêmio Fermi pelo reconhecimento do trabalho dos três na descoberta da fissão nuclear. Já aposentada, em uma entrevista, perguntaram para a Lisa como e por que ela e Hahn não desenvolveram nenhuma doença relacionada com a exposição à radiação, já que os dois tinham manipulado materiais radioativos por muitos anos. Ela respondeu que sempre insistia que todos que trabalhavam no laboratório lavassem muito bem as mãos e várias vezes ao dia. E Hahn, que também participava da entrevista, admitiu que não havia perdido esse hábito. A física faleceu em 27 de outubro de 1968, aos 89 anos de idade. Anos mais tarde, foi minimamente recompensada pela comunidade científica, que nomeou o elemento 109 de Meitneri. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta se você tiver alguma sugestão, compartilha com quem você conhece e até o próximo vídeo. E aí eu